Bom, vamos lá. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. Eu vou começar aqui, guys, abrindo esses bônus points pra ver com quanto de saldo que a gente vai. E eu tava querendo testar essa caixa aqui hoje, que lançamento, hein? Lançamento caixa Scary Night. Queria caixa da Noite do Medo, velho. É, Noite do Medo, um bagulho assim, velho. Eu vou abrir 10 aqui. Nossa! É 200 dólares, eu sou idiota. Por um segundo eu buguei. Agora eu vou mais 10 também, que se foda. Se deu merda aqui, fodeu. Opa, veio uma. Paga, paga, recuperamos tudo. Foda-se, agora eu fujo dessa caixa. Valeu aí, Scary Night, é nóis. Tchau. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gamma Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 65 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos na Operations aqui. Não, já meti-lhe o pé, velho. Já meti-lhe o pé. É, ó, 200. Vamos no modo rápido aqui na Operation, só para a gente gastar os bônus points. Mais 160. Mais 180. Mais 175. Ok. Mais 136. Mais 122. Mais. Mano, dá para ir atrás dela, velho. Dá para ir atrás dela. Eles estão ligados no que eu estou falando já, né? Porra, eu queria ir atrás dela. Vamos tentar aqui, ó. Os mesmos 35, que seria 0,5% na mais cara, 36, ó. 36 dólares seria 0,51 nela. Mas não é vai nela? Vira 1,28. Eu confio. Eu acordei 5 da matina hoje, galera. Aí eu fui na casa da minha mãe, fiquei marolando lá. Pagou. Puta que pariu. Fala. Dava para ir nela. Dava. Nela. Só que o meu medo foi sonhar baixo, velho. O meu erro foi sonhar pequeno. Mas está bom para caralho, pô. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiros de 36 dólar para virar 1.800. Está bom para caralho. Vamos pegar ela aqui, ó. E vai vir Max Red na mão direita. Já chegou a luva, clã. E aqui eu só aceito se ela vier bonita, clã. Se não vier bonita, eu vou literalmente devolver, ó. Testado em campo. Eu vou devolver e solicitar outra. Devolver. Solicitar outra. Devolver. Solicitar outra. Até vir do jeito que eu quero. Eu não quero nem saber. Para quem não sabe, eu estou atrás dessa luva com a mão direita totalmente vermelha para combinar com a minha Butterfly Rubi. 0,35. Hein? Hein? Não é isso que nós está querendo, não, pô. Devolver. Falando, às vezes o vendedor trola, ó. O vendedor é foda. Deixa eu ver se tem como vir alguma nesse jeitão que nós está querendo, velho. A de 4 mil está Max Red. Então. É que eu tenho medo, né, velho? É 5 mil dólar, porra. Essa daí é dentro demais, né? Essa aqui é dentro demais. Bastante vermelho mesmo. Float 0,12. Na mão direita. Na mão esquerda, pouco importa. Só que a gente vai ter que meter o louco, velho. Para pegar uma luva dessa, a gente vai ter que meter muito louco. Mano, é muita loucura, pô. Ai, mas é muito cara. Dessegonete, por favor. Vai, eu vou. Eu vou, clã. Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, clã. Por favor, Sérgio Cigonete, por favor. O Sérgio Cigonete é humilde, não é, velho? Tipo, se eu mandar uma luva na outra, tipo, literalmente a mesma luva, o Sérgio Cigonete vai aceitar a proposta de troca, não vai? Puta que pariu! Vamos! Agora sim, caralho! Agora sim, caralho! Vamos! Ah, é isso, mano. É isso, é isso que eu tô falando. É isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tentativas virou uma luva de 4.670. Agora a gente vai esperar essa luva voltar. Vamos solicitar essa daqui. Chat, energia positiva. Energia positiva. A única coisa que a gente quer é que ela venha com muito azulzinho. Azulzinho, porra, que azulzinho, Saulinho? Vermelhinho na mão direita. Vermelhinho na mão direita, por favor. É, roubar o vermelho da mão direita, mano. Ah, velho, eu vou ficar recusando. Mano, na moral, não vou parar de solicitar essa luva até vir a mão direita. Mil milhão de anos depois... Chegou a luva, hein, clã? Não é a do mesmo cara. É a do Dinaramitrofanov. Porra, é o nome de alguém que teria uma Max Red no inventário. É o nome. É ela! É ela mesmo, mané! Puta que pariu! Falei que era. Tá lá. Vamos! Luva de especialista kimono carmezim. 4.600 e lá vai pedrada fucking dólares, irmão. Já tá no inventário. Já tá no inventário. Já tá no inventário. Pegamos ela com 50 dólares. Foram alguns tiros de 50, né? Foram quantos ao certo? 9. 9 tiros de 50 dólares, que dá 450 dólares. Virou 4.690. Vamos abrir no CS2 essa brincadeirola. Cadeirola. Ah, CS2, eu te amo, caralho. Vamos! Tá lá. Tá lá. Continuar. Minimal wear. Max Red na mão direita. Perfeito? Pra ela ser considerada Max Red, tipo, essa luva é Max Red, tem que ser vermelho na direita e na esquerda. A que a gente pegou não é considerada Max Red, assim. Oh, Max Red. Mas na mão direita ela é Max Red, então ela é uma meia Max Red. Tá ótimo. Floatzinho 0.12. Um float bom pra uma minimal wear. Float bom. Vamos equipar já ela aqui, junto com a Butterfly. E vamos dar uma olhada lá dentro do jogo. Tome. Nossa Senhora, papito. Olha essa luva completamente vermelha na mão direita. Nossa. Agora sim, irmão. Agora sim. Olha só como ficou bolado esse kit. Iuhu. Ai, que coisa maravilhosa. Essa luva, no Pix, vale 18 mil reais, o menor valor. Porém, a de 18 mil reais, olha só como é que ela vem. Não vem igual a nossa veio, né? Aqui, 18.669. Já é similar à luva que a gente pegou. Então ganhamos uma luva que o menor preço, no Pix, o menor, 18.669 reais. Esse é o preço mínimo que a minha luva vale. Mínimo. No Pix. Mas deixa eu mostrar pra vocês quanto que vale uma Max Red. Primeiro, top 1 Max Red. 151 mil dólares. Mil reais. 151 mil reais. Imagina só se a gente solicita no CS Gonete e vem uma dessa. Aí acabou, né? Aí acabou. Aí acabou. Uma dessas. Tá maluco? Aí acabou. Essa daqui é a top 1. Até a top 6 não muda muita coisa. Só que pra ser considerada Max Red, tem que ser vermelho nas duas mãos. Muito vermelho nas duas mãos. Aí é considerado Max Red. A nossa não é Max Red nas duas mãos. Ela é Max Red na mão direita. Na mão direita. Tá bom pra caralho, velho. Tá bom pra caralho. De verdade mesmo? Porra, tá sinistro. Tessigol.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus usando Cupom Sonho, você participa de sorteios diários e sorteio mensal. Sorteio diário de hoje, por exemplo, dia 21 do 8, são 3 facas e 1 luva. Somando o preço de todas essas skins, dá mais ou menos 2.500 reais. É uma Falc, uma Paracord, uma Navage e uma Hydra. São 3 facas e 1 luva. Mas, normalmente, é uma faca top, tá ligado? Ontem a gente sorteou essa Flipcase Hardened. Anteontem, uma Carambite. Falc, um Tiger Tooth. Survival Slaughter. Classic, Crimson Web, Shadow, Falcon Doppler, Falcon Gamma Doppler. Todo dia é um sorteio insano. E você participa no dia que você depositar. Se você depositar todos os dias, você vai participar de todos os sorteios diários. Mas se você depositar em um dia específico, você vai participar do sorteio daquele dia. E aí você pega todos os depósitos que você fez o mês inteiro e participa do sorteio mensal. Que é uma K47 Fire Serpent, uma Glock Emerald e 10 Facas Gamma Doppler. No mês de agosto. No próximo mês, vai ser outro sorteio mensal insano. E assim vai indo. Bom, guys. Tô feliz demais. Eu tava pensando, inclusive, em comprar uma luva dessa. Eu falei na última live. Falei, pô, vou comprar essa luva. Porque é muito difícil pegar. É muito cara e tal. Só que eu decidi sonhar, né? Eu decidi sonhar e pegamos ela. Glória a Deus. Teste gol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu deposito. Tchau!